Pode gritar, é os irmão metralha, desse jeitão família Quando alguém falar que você não vai conseguir Levanta a cabeça, vai pra luta, que só você pode realizar os seus sonhos Quem diria que o mundo ia girar, falaram não vai chegar nem no dezoitão Graças a Deus completei 19, e habilita já está na mão Porque nós veio pra mostrar, basta ter fé em Deus pra tudo acontecer Uma flor do lixão que tá cantando funk, mostrando que a favela pode vencer Só que a flor do lixão se destacou, foi tipo a explosão de uma bomba gigante E quer diria o neguinho da antiga que veio da lama virar diamante É tipo a ser do bico e o skank, a combinação que me leva adiante Se o BDP tá com o microfone, nós manda pesado nos alto-falante Taca fogo nos criticante, que é pra esquecer o tempo do passado E se é pra ganhar dinheiro, deixa com nós que é talento raro Só preciso de papel e caneta, porque minha mente é um dicionário Só preciso de papel e caneta, porque minha mente é um dicionário Nós roleta de moto pra todos os lados De Nissan Versa com os vidros lacrados Na avenida trombamos uma blitz Sem desespero, tá tranquilo e calmo Já mandou encostar do lado Hoje não pega nada, eu tô habilitado Puxou na VT, viu que nada constou Já liberou os menores, chorou Depois de uns metros de distância Vindo da cara dos policia bravos Eles ficam tristinhos em ver nossa vitória Se sou eu na ida, chorar na volta Nós focou no funk, levou adiante Dias de luta pra dias de glória Nós focou no funk, levou adiante Dias de luta pra dias de glória O mundão girou e os menores estourou Pra todos que me criticou Hoje em dia se calou Mas vou que vou Humildade mais amor Jesus Cristo abençoou A estrela brilhou O mundão girou E os menores estourou Pra todos que me criticou Hoje em dia se calou Mas vou que vou Humildade mais amor Jesus Cristo abençoou A estrela brilhou DJ Boca